e aí pessoal curtiram esse workout aí 20.5 é para quem tá acompanhando as redes sociais aí pessoal não foi muita surpresa na parte de exercício né já tinha muita gente já prevendo aí mass up calorias de remo e o albol porque a gente tem aquela lista lá já falei em alguns vídeos aí que a gente tem aí uns 16 8 exercícios aí são os exercícios mais frequentes de cair no open que sempre caem então desses exercícios era o que tava faltando esses três mais o pull up a diferença aí que foi que o up entrou só como versões que eu nesse open né então é aquela história que a gente comenta um pouquinho semana passada de que tem a evolução do esporte aí eu profite como esporte está evoluindo então a dificuldade do os workouts também tá evoluindo então se você quer crx você tem que ter uma soar nessa mensagem aí que eles estão dando e o up é um exercício aí o team up né passar o queixo da barra é um exercício aí e se que eu tá bom mas vamos analisar e rapidinho aí o workout alguns detalhes importantes né então o albol é padrão né 20 libras 14 libras então é o que a que você tem aí já é um detalhe importante é o remo concept então você precisa ter um 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 remo concept deixa eu pôr aí na tela para vocês né os detalhes aqui então você tem um remo concept tipo um remo desse aqui né é porque porque remo cada marca tem uma contagem então 80 calorias não remo concept é diferente de 80 calorias no motor remo de outra marca então pra padronizar e como no comecinho só tinha remo concept né praticamente todos os box não tinha outra marca ninguém fazia remo então é entrou esse padrão aí então infelizmente se o teu box não tem remo concept ele não tá 100% válido desse workout aí tá bom mas vamos vamos aos padrões aí de movimento muscle up padrão né começar estendido cotovelo bem estendido e finaliza com a eles falam com o cotovelo estendido aqui né em cima da argola tem um detalhe aqui importante eles falam que precisa passar por alguma parte de um dip antes de travar o cotovelo então tem gente que já tem uma boa jogada de quadril tá fazendo muito bem muscle up que a hora que joga assim já praticamente finaliza com o do cotovelo estendido então se não caracterizar esse dipzinho ali no final a repetição não vale tá detalhe aí pra tomar cuidado pessoal o remo não tem padrão de movimento né o remo tá mais ligado aqui a a contagem de calorias então o negócio é que precisa começar sempre zerado e você pode ter assistência então alguém pode zerar pra você o remo tá o atleta não precisa ser responsável por zerar tá bom mas sempre que você entrar no remo tem que partir do zero tá então já ficou uma dica aí sempre que você se você for sair do remo se você for quebrar as repetições de remo completou a caloria sai do remo tá porque se você começar a fazer força de novo começar a remar de novo vai dar uma as vezes vai ter que dar mais uma uma puxada para contar a caloria então contou a caloria se você vai sair já para tá aqui tem um detalhe importante para quem for fazer vídeo ali para quem tiver pensando em competição em classificação para alguma coisa precisa ter dois vídeos um vídeo do workout no no padrão lá de mostrar para tudo todo o workout e o segundo vídeo mostrando só a tela do do remo com as calorias tá bom é meio chato isso aí mas quem atleta tem que fazer isso o all ball tem quebrar paralela quadril passa a linha do joelho e aí a bola precisa tocar a marca lá então detalhe importante se a bola não toca na parede não conta se a bola toca abaixo da da marca do alvo ou linha dependendo do box não conta e se a bola pingar no chão você não pode pegar lá no ar tá tem que deixar ela morrer lá no chão pegar no chão para contar a próxima repetição o que eu falei lá do chinã pulando para passar o queixo da barra é o eu escrevo bom já chegou lá para o masters e diante o pulando tem que marcar a altura aí da caixa em relação à cabeça para quem for que eu master 55 e conta o workout pessoal então do account a novidade desse workout é que você pode particionar como você quiser então você pode dividir essas repetições como você quiser bom então é aquela história assim se você não faz uma sua ap ainda remo e o all ball manda ver tanto que se você terminar quando você termina esses dois exercícios tem um time break aqui você marca um tempo eu que mais marca o tempo aqui para dar um time break ele porque esse workout e os workouts assim tem uma sua ap eles costumam ser é ter divisor de águas assim né então é quem não consegue fazer vai ter uma pontuação que fizer uma uma sua ap já consegue subir muitas posições que tem muita gente que não faz então quem faz dois já sobe muita né você consegue subir muitas posições com poucas por pelo motivo de ter poucas repetições de uma sua ap concluídas você já sobe muitas posições tá se a gente pensar em demanda energética aí 20 minutos time cap é um workout aeróbio a demanda é aeróbia então não é um workout que vale a que vale a pena se acelerar você acelerar você vai fadigar então não é um workout para você manter um pace mandei um ritmo né se bem que como esses o único exercício mais técnico pode ter um problema técnico é uma sua ap aqui então é o albol e remo normalmente o que falha aqui é o cansaço né a fadiga tanto para o remo quanto para o albol mas remo é aquele exercício que mesmo cansado dá para você fazer senão você pode fazer mais lento mas não para de se mexer o albol não porque mais chato talvez tem que fazer pausas aí o que não vale a pena é quebrar o remo em muitas séries imagina falar você gosta de remar por potência fazer oito calorias só rapidinho só que se você fizer oito calorias são dez vezes que você vai entrar e sair do remo então você vai perder muito tempo só na transição aí não vale a pena o remo eu acho que daria para fazer máximo três quebras em ou três quebras não máximo duas quebras máximo três séries aí 30 30 30 20 de repente né o albol que é um pouquinho mais chatinho mas aí também vai muito de cada um de repente para você fazer série de 20 repetições é bem tranquilo então tem que tomar de 25 30 repetições não 30 já é muito então 30 30 seriam quatro séries de 30 que vai ter que dosar isso aí é minha estratégia assim se você consegue fazer um outro muscle up não é um exercício você não consegue fazer 40 repetições de uma eu começaria com uma seu up já garante ali algumas repetições que vai te botar num patamar ali acima vem pro pro remo pro bol tenta fazer isso aqui para acabar antes dos 20 e tentar fazer mais um pouquinho de uma sua up se você consegue fazer uma sua up mas poucas repetições se não consegue uma sua up aí não tem muito que pensar é só dividir nisso aqui e aí vai muito da estratégia de cada um eu usaria aquela dica que eu dei num outro workout de imagina uma série ideal aí por exemplo 20 wall ball e 30 calorias no remo né não faz uma sua up não para não desgastar e sente como é que é isso aí tá sem contar faz o aquecimento tenta fazer lá um pouquinho de uma velocidade um pouquinho mais acelerada para você sentir como seria isso e aí a partir daí você traça estratégia para o teu workout 20 foi fácil então tenta 25 30 risca 30 e não dá ver ver se 20 calorias foi tranquilo 30 calorias 40 calorias e é um workout que como você pode quebrar de qualquer jeito então você não precisa a fez uma estratégia que você vai fazer 30 wall balls e 30 calorias aí você chegou no 25 e e aí começou a ficar muito cansado para 25 mesmo beleza não tem problema quem vai ter que ter problema ali para contar as expedições é o teu árbitro que a gente vai te arbitrando vai ter que marcar lá 25 aí você vai para o remo tinha pensado em 30 mas você chegou no 30 e tá tranquilão vai para 35 vai para 40 de repente você mata isso aqui em dois rounds então só duas séries certo então pessoal eu acho que isso aí é por isso que eu também não tenho é o mesmo detalhe né não comentei dos que o pessoal comentou porque eu não dei as dicas para o scale mas nesse caso também mesma coisa se você consegue fazer o up então você pode fazer uma estratégia aqui já de fazer séries de fazer 10 pull ups eu vou fazer 30 calorias e vai quebrando ou consigo fazer um outro pull up então de repente garante isso aqui e aí o tempo que sobrar você fica no pull up tá bom é a mesma coisa que eu falei só troca massa up por pull up se você tiver no scale certo então pessoal eu vou ficando por aqui né agradeço a todo mundo aí que assistiu os vídeos comentou que curtiram as dicas aí então a gente encerra este open aí semana que vem eu faço vídeo aí falando um pouquinho dos resultados também como fiz todas as outras semanas mas aí semana que vem a gente já volta com nossa programação de vídeos aí mais mais relacionadas ao nosso universo comum aí sem open tá bom é tem muita gente me perguntando de de sobre vídeos em relação a montagem de box que eu tenho alguns aí então tem uma surpresa aí para vocês deve sair aí em novembro para quem gosta desse conteúdo aí ou para quem tá pensando em montar um box aí vai ter um negócio legal aí que eu que eu tô lançando então fiquem atento aí aos vídeos aos anúncios aí tá bom então vou plantar essa sementinha aí beleza pessoal eu fico por aqui então até a próxima e valeu e aí e aí